O nível tributário hoje do Brasil é elevado. Para que a economia volte a crescer de forma sustentável em níveis mais elevados, é importante que nós tenhamos como método a diminuição do nível de tributação da sociedade brasileira. Em dito isso, a prioridade hoje é o equilíbrio fiscal, isto é, a estabilização do crescimento da dívida pública. Então, não há dúvida de que, caso seja necessário um tributo, ele será aplicado, mas certamente temporário, ou será proposto, mas certamente temporário. Por quê? Porque, de novo, sabemos que o nível de tributação já é elevado e que isso é um fator negativo para o crescimento econômico, o nível de tributação dos mais elevados entre os países emergentes.